Se você não quiser, não filma. Não, pode não. Tá. Vamos lá, né? 37.2, dorso à esquerda, pélvica. Primeira coisa, a gente tem que tirar a bundinha dela daqui da bacia. Eu vou puxar a cabeça levemente pra cá. Eita, pô, não aceita. Acho que ela vai aceitar. Também acho, tá doido. Vamos lá, Lice. Vamos lá, neném. Dói? Tá bem? Tá indo. Ai, eu fico emocionada. Inveja, né? Inveja nada. Acho que virou, hein? Virou? Acho que sim. Foi com muita fluidez. É. Tá aqui. É. É. Ai, Lice. Gente, que legal. Agora, querido. Nossa senhora, que eu quero sair. Vou confirmar que eu escuto. Acho que tá doante de cá. Tá aqui. Obrigado.